Daqui a pouco eu chamo a Joana no Taon, na sequência aqui da nossa programação. Vamos tratar agora do outro jogo que vale liderança do Campeonato Brasileiro. Para o Botafogo vale manutenção da liderança, pode valer título antecipado, tem muita coisa em jogo. Às 8h15 da noite de segunda-feira, Arthur Jorge mandou os jogadores acabarem com a celebração. Era hora de descansar e pensar no Campeonato Brasileiro. Comentaram comigo que em certo momento da festa, alguns jogadores falaram Professor, o que você acha de dar folga amanhã, segunda-feira, para a gente descansar? Aí ele, o melhor jeito de descansar é no centro de recuperação lá do CET e vamos embora. Mas ele tem um ponto importante. No centro de recuperação, cuida-se do descanso. O jogador em casa, lógico, ele vai relaxar, que é diferente de descansar. Tem jogo quarta-feira, tem viagem hoje, terça-feira, o Botafogo vai para Porto Alegre hoje. O descanso no CET passa por uma avaliação da condição física, tem ali os recursos necessários. Tem aquela... Ninguém em casa vai entrar na banheira de gelo, fala sério. Não é esse o conceito de descanso. No CET vai ter que entrar, fazer lá a tal da crioterapia e tal. É muito cruel isso aí. O futebol não para. Não tem tempo para desfrutar de uma conquista histórica. Essa maratona do Botafogo, principalmente o jogo contra o Palmeiras. Na terça você faz um jogo absolutamente decisivo do Campeonato Brasileiro. Aí você vai para a Argentina, fazer uma final de busto no título que você nunca teve. Você ganha. No domingo você faz uma festa merecidíssima. Na terça você viaja para Porto Alegre. Na quarta você joga mais um jogo decisivo. Volta para o Rio de Janeiro. No domingo tem outro jogo decisivo. Porque pode ser, a não ser que o campeonato acabe nessa rodada. E você vai para a Dorra. Chega lá na segunda-feira e quarta joga, cara. E aí se perder para o Pachuca, vai falar, olha aí, como é que pode? Fechame, fechame. O Botafogo perder para o time do México. Gente, o Botafogo vai chegar 48 horas antes do jogo, cara. Depois de uma viagem de 14 horas com 6 horas de fuso. E o Botafogo é um time que tem a intensidade como algo inerente ao seu estilo de jogo. Esse time do Botafogo jogando cansado vira outra coisa. Quer dizer, qualquer time jogando cansado vira outra coisa. Mas no Botafogo a bala é a essência do que é o time. O time joga com velocidade, joga com pressão no campo do adversário. No meio dessa maratona você teve uma final inteira com um a menos. Que também, nisso aí, faz muita diferença. O que o Luiz Henrique, o Almada, o Igor Jesus, o Savalino, os quatro jogadores de frente... Estou falando por causa de movimentação. Claro, todos os jogadores de defesa tiveram que se multiplicar. O Marlon, o zagueiro, quase ali. Mas o que esses jogadores fizeram, voltando várias vezes em última linha... O Igor Jesus salvou o gol do Hulk. Teve um cruzamento que era na segunda trave. E não era lance de chicanteio nem nada. O Igor Jesus estava na área de defesa salvando o gol do Hulk. Luiz Henrique e o Almada o tempo inteiro voltando. O campo fica muito maior, né? Porque normalmente a gente não tem que recuar tanto. O campo ficou enorme. O primeiro volante não estava mais ali, né? Não. É, mas é o que está oferecido. Então tem que lidar com essa realidade. É, e o Arthur está muito concentrado. A gente está com a frase dele ali na tarde. Ele claramente... Tinha uma equipe da Globo em cima do trio, né? A repórter Duda Dal Ponte. E ela pergunta isso para o Arthur na festa. No fim da festa, quando o time está descendo do trio, Bom, estou vendo você falando com os jogadores. Vamos embora, vamos embora, que amanhã tem treino. Então ele está muito concentrado e ele fala isso. Tudo tem seu momento. A gente fez uma festa que deveria ter sido feita por causa da grandeza desse título da Libertadores. Mas agora a gente tem que ir. O objetivo é ser campeão nacional. E aí vamos para casa e vamos treinar amanhã, terça, e viajar para Porto Alegre na quarta. O Arthur me parece um cara muito concentrado nessa reta final aí. Ele sabe que a temporada está prestes a acabar e ele quer muito esse título brasileiro também. E vai enfrentar um time solto. É, relaxado talvez, né? Feliz. Que não vai diminuir a intensidade por causa disso, né? O Inter vai jogar bola, vai se posicionar no campo de ataque. Um time feliz com o seu próprio rendimento, um time cheio de confiança, um time casa cheia, querendo dar o último show para o seu povo antes. Caraca, esse jogo é difícil. E no meio desse contexto de maratona, o Inter é um time que vem fazendo um excelente segundo turno, é o líder do segundo turno, né? E o Botafogo, cara, o que aconteceu no sábado de entrega desses jogadores é um negócio muito comovente. E teria sido, claro, a narrativa seria muito diferente, mas se entra a bola do Vargas aos 44 do segundo tempo... Prorrogação, imagina prorrogação. E por acaso o Botafogo perdesse, não ia mudar isso, sabe? Claro, o Gregorio ia virar um vilão. Essa coisa do vilão, eu tenho pensado muito nisso desde sábado. Porque as últimas finais de Libertadores, quase todas tiveram um vilão claro, né? Acho que Andréas Pereira em 2021, o Pedro Henrique do Atlético Paranaense em 2022 e o Fabra no ano passado, que é expulso, logo depois da expulsão do John Kennedy no segundo gol. São três jogadores que basicamente se inviabilizaram em seus clubes. O Fabra até está lá até hoje, o Pedro Henrique ficou um tempo a mais no Atlético, mas ia ser muito triste o Gregorio e podia ser até o Adrielson, né? Um lance muito parecido com o Botafoguense mais velho. Certamente lembrou do Márcio Teodoro. Certamente o Botafoguense 40 a mais aí lembrou da final da Taça Guanabara de 95, ali um Flamengo-Botafogo que o Márcio Teodoro cabeceia para trás e o Romário faz o gol. Já no reto final do jogo também, muito parecido com o momento do erro do Adrielson no sábado. O Gregorio e o Adrielson podiam... E o Gregorio é um dos melhores jogadores do Botafogo nessa temporada. A temporada do Gregorio é impressionante. O melhor primeiro volante do Brasil, na minha visão, esse ano. Fez o gol contra o Palmeiras, né? Mas é um jogador que se garante na marcação, no meio de campo. Excelente temporada. É um jogador que poderia se inviabilizar. Claro, no Botafogo, a gente tem o exemplo do Marlon que terminou o ano passado muito mal, se inviabilizou por uns dois meses e conseguiu a recuperação extraordinária. A temporada do Marlon é extraordinária. É extraordinária. Eu acho que tem muito a ver com o Gregorio também. O Gregorio libera ele para mostrar um talento que... Eu não sabia que ele era tão talentoso, o Marlon Freitas. A temporada dele. E esses dois, né? Talvez esses dois e o Savarino tenham sido os jogadores mais regulares do time. Assim, acho que eu vou tirar o Gregorio dessa lista porque no jogo mais importante até agora ele foi expulso com 30 segundos. Mas são três jogadores absolutamente fundamentais. Você falou, em 2019, ninguém esperava o quarteto como o Jorge Jesus montou. Antes de o Arthur Jorge chegar, ninguém imaginava. Não tinha um Almada ainda, né? Esses quatro jogadores de frente jogando dessa forma. todo mundo imaginava mais um Tietchê no meio ali. Ficaria com três, dois pontas na Gregorio, e Marlon mais um no meio. Um volante, talvez um Eduardo no máximo, mas um jogador de mais marcação. Um time de contra-ataque com o Junior Santos aí na contra-ataque. E ele fugiu do óbvio, da forma como os times são montados no Brasil hoje. E esse trio de meio aí, que o Savarino é o jogador mais centralizado, para mim são os jogadores mais regulares do Botafogo na temporada. O Savarino que ontem falou com o Boleiragem, né? Vamos rodar aí uns trechos que a nossa equipe separou. Nós sabíamos que era um jogo muito importante no campeonato. Era o jogo mais importante. Não falo que os outros também foram muito importantes. Nós víamos de três empates seguidos. Já o Palmeiras estava ali perto de nós. Nós já tínhamos passado na frente. Mas sabíamos do grupo que nós tínhamos, que nós podíamos ir lá e ganhar o jogo. E, bom, tudo aconteceu. Tudo deu certo. Graças a Deus, ganhamos o jogo lá. E, bom, estamos a três pontos na frente, com dois jogos no Brasileirao. E, como você falou, eu acho que isso nos deu muita confiança para nós ir lá na final da Libertadores para ganhar o título tan esperado pela torcida. Eu acho que temos um time muito forte e cada um faz melhor ao outro. E a verdade, para nós, isso é importante. Temos que trocar o chip e, como fala o treinador, já festejamos lá em Buenos Aires, festejamos quando chegamos aqui em Rio. E, a verdade, agradecer a todos os torcedores do Botafogo pela festa que fizeram quando chegamos aqui. E, bom, agradecer a Deus por tudo. E agora já estamos pensando no jogo contra o Internacional. Já amanhã viajamos e esperemos estar todos saudáveis, que é o mais importante para continuar lutando pelo título do Brasileirao. O Testor é mais que um presidente, é um amigo para nós. A verdade, assim como ele atua, como ele nos visita, ele vai no treino, vai no jogo. Isso para nós transmite muita confiança para nós. Ele foi o cara que me ligou quando eu vim para cá, para o Botafogo. Uma pessoa extraordinária. Então, para nós, isso é muito importante. E espero que nós continuemos dando muita alegria para eles. Um jeitinho tímido de falar, discreto, mas dentro de campo, esse comportamento é bem diferente, né? É, um dos destaques do Botafogo na temporada. Esse jogo contra o Palmeiras, ele faz um gol e cobra um esquenteio, que é uma fatiada para o gol do Adrielson, que é impressionante. Na final, eu acho que ele acabou sendo um dos mais sacrificados. Ele não fez uma grande atuação técnica ali. Tanto que é o primeiro a ser substituído. Ele e o Alex Telles foram as duas primeiras substituições do Botafogo. Ele estava claramente esgotado, não conseguiu render tecnicamente o que ele conseguiu ao longo do ano, mas foi mais um jogador de muita entrega ali. E num posicionamento que a gente não costumava ver no Atlético, né? Tim, a gente via muito o Savarino aberto pelos lados, já quase perto da linha lateral. E o Arthur Jorge, principalmente depois da chegada do Almada, encontrou esse posicionamento centralizado do Savarino. Claro, ele continua caindo pelas duas pontas, quando é necessário. O Botafogo tem essa coisa de juntar, né? O primeiro gol sai. Quando o Luiz Henrique e o Almada estão pelo mesmo lado, na teoria, o Luiz Henrique joga pela direita. Na teoria e na prática, mas a maioria das vezes, na maioria dos momentos do jogo, o Luiz Henrique está na direita e o Almada na esquerda. Eles se juntaram para produzir a jogada do primeiro gol. E o Savarino é um cara que a movimentação dele e a técnica que ele tem foram fundamentais nesse ano do Botafogo. Eu lembro, anos atrás, você lembra aquele site, Rojo Directo? Dava para assistir. Eu estava assistindo jogos de continente e tudo. Eu peguei ele. Eu acho que ele estava com o Zúlia ainda, no Venezuela. Eu vi ele na categoria de base, de seleção de base de Venezuela. Eu falei aqui, olha, antes de um Libertadores, estou fã, sou fã disso. Foi massacrado. Como tu pode ser fã de um jogador de Venezuela? Me lembra um pouco de um humorista inglês que falou, olha, quando eu falei que eu ia ser humorista, todo mundo estava rindo de mim. Eles não estão rindo agora. O problema é esse. E ele foi para os Estados Unidos antes. Ele tem duas passagens pelo futebol dos Estados Unidos. Uma antes do Galo, o Real Salt Lake. E aí ele volta para o Real Salt Lake depois de dois anos e meio no Galo ali. Que foi uma boa passagem. Ele não chegou a ser titular absoluto na maior parte da passagem. Mas ele fez bons jogos, boas sequências ali pelo Atlético. Volta para o Real Salt Lake. Ele até fala que teve questões ali com o Cuca e com o Rodrigo Caetano na saída dele do Atlético Mineiro. E aí ficou um ano e meio nos Estados Unidos e voltou para ser um jogador decisivo. Jogou bem contra o Brasil, né? Sim. Também. No último jogo agora pela... No último jogo entre as duas seleções, né? Pelas eliminatórias. Bom, ainda sobre o...